Deve eu quebrar um pouco o protocolo, mas eu não poderia deixar de prestar minha homenagem a dois residentes que se destacaram muito aí dentro dessa trajetória desses anos aí. Eu queria chamar aqui na frente o doutor Arturo, como o primeiro colocado aí de gosto curto, primeiro colocado do doutor Arturo, Rio de Janeiro, com certeza, uma monta limpa. Parabéns. Vou lhe dar uma medalha aqui do Instituto. O próximo condecorado, não só homenageado, é uma pessoa assim que é muito especial, porque a gente aprende muito em desenvolver o residente. Vocês chegam aqui vindos de faculdade, cada família tem a formação, tem o amor, né? E isso é uma coisa que eu sempre acho muito importante, agradecer o esforço dos familiares, dos pais. A gente sabe quanto é o custo de um estudante de medicina, né? Desde o maternal, da creche, até chegar ao final da residência. E depois sair de casa, mesmo morar sozinho, é um custo muito alto. Então vocês estão de parabéns. Sendo bem breve, eu queria chamar aqui um colega que se destacou pelo desenvolvimento. Ele chegou aqui, pedia para ele apresentar uma sessão, um caso clínico. E ele não conseguia, às vezes, desenvolver. E possivelmente a dificuldade dele, também a minha dificuldade, saber o que estava acontecendo, enfim. Depois eu descobri. E ele foi melhorando aos poucos. Gradativamente foi melhorando aos poucos. Então, ele era um menino normal, na média dele, mas que ele foi se destacando, foi melhorando. E, às vezes, a gente vê também pessoas que são exponentes no primeiro ano e começam a declinar. Porque a vida está tão fácil, porque eu vou estudar mais do que eu preciso, e aí começam a declinar. Então, às vezes, a gente tem que aprender com esses exemplos de desenvolvimento, né? Que a pessoa quer ser melhor, quer fazer melhor, quer disputar uma vaga. Então, eu vou chamar aqui o doutor Otávio como prêmio de divisão de nota. Primeiro colocado no concurso de R4 de coluna. Obrigado, pessoal.